Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a instalar o PostgreSQL em um ambiente Linux utilizando o sistema baseado em Umbuto, no caso aqui eu estou utilizando o Shumbuto versão 22.04. Além do PostgreSQL, o server, nós também vamos instalar o ambiente gráfico via web, que é o PGAdmin 4. Então vamos lá, primeiramente vamos aqui abrir o navegador e eu vou procurar aqui no Google por PostgreSQL. Então aqui, subindo os anúncios, vou entrar aqui no primeiro site, que é o postgreSQL.org. Nessa área aqui, na página principal, podemos clicar aqui no botão de download. Nessa área de download, vamos escolher aqui a opção Linux e vamos descer e selecionar a distribuição. No caso, como eu estou utilizando o Umbuto, vou escolher essa opção aqui. A tela vai ser carregada novamente, posso descer aqui e temos aqui alguns comandos que nós vamos executar no terminal para podermos instalar o PostgreSQL server, né, no nosso computador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente aqui deletar esse botãozinho aqui para ele ficar atrapalhando. Então eu vou pressionar Ctrl-Shift-I, clicar nesse botão, nessa seta e deletar aqui esse botão. Então vamos lá, vamos executar o primeiro comando, vou copiar esse comando aqui, essa primeira linha, posso copiar, vou abrir agora meu terminal, vou aumentar aqui a tela para ficar melhor de visualizar, posso colar. Então vou colar, pressionar Enter, digitar a senha de superusuário e aí ele vai ter colocado nesse endereço aqui, nesse arquivo, minhas configurações. Vou copiar aqui, vou dar um catch para ver se realmente está lá. Então já está aqui, estamos utilizando o repositório Jamie, que é a versão atual e ele pegou aqui dinamicamente através desse comando. Posso copiar ele aqui e ver que eu estou utilizando a versão Jamie. O próximo passo agora é adicionar a chave criptográfica do repositório do postgre. Só que no momento, este comando aqui, atpq, ele está depreciado. Então vamos copiar só até essa primeira parte aqui, só até o ASCII. Então vou copiar, voltar no meu terminal, dar um Ctrl-V, vou digitar o pipe, né, aquele, essa trailerzinha aqui, ó, que tem no teclado. Vou digitar sudo t, que é um comando aí para mostrar na tela e também para gravar. E vamos acessar o seguinte endereço, barra etc.atp. Vou pressionar a tab duas vezes e ele vai mostrar algumas opções, ó. E eu vou entrar nessa aqui, essa pasta aqui, trusted.pgp.d. Então eu vou salvar essa chave criptográfica nesse endereço aqui. Então eu vou chamar essa chave de postgre.ask. Então é importante você deixar aí o .ask no final, que o atp vai interpretar como um texto. Então posso pressionar enter. E aí ele vai carregar na tela a chave, ó. Mas ao mesmo tempo ele já colocou lá no arquivo essa chave. Então vou colocar o comando aqui de novo, ó, com a tecla para cima. Deletar é todo o comando. E vou usar aqui o catch para verificar se realmente está lá. Então você verifica que está lá. Posso limpar agora meu terminal e vamos para o próximo comando, que é o sudo update. Então vou copiar, colar aqui. E ele vai carregar todos os repositórios, né, inclusive esse novo que eu estou adicionando. Pronto. Aqui deu um alerta que ele está pulando a arquitetura I386 que não é suportado. No caso, como estamos no caso aqui, como estamos utilizando 64 bits e o meu sistema não está dual, né, não habilitei a opção para usar arquitetura I386, ele vai ficar dando essa alerta. Depois de nós instalarmos o PGA de mim, eu vou mostrar aqui como fazer para desaparecer esse alerta aqui. Feito isso agora, vamos utilizar o comando de instalação do Postgre. Então, copiei lá, Ctrl-C e Ctrl-V, né, o melhor, Ctrl-C e aqui Ctrl-Shift-V, ele vai estar instalando aqui o Postgre. Tanto o cliente, né, como o servidor, o cliente terminal e como o servidor na minha máquina. Então, basicamente, são esses quatro comandos aqui. Vamos esperar agora a instalação completar. Enquanto aqui a instalação está sendo feita, eu já vou aqui digitar PGA de mim e vai cair aqui no site, ó, pgadmin.org. Posso clicar. Vai carregar a página aqui, vou clicar nesse item aqui, Download. E vai aparecer aqui diversas opções. Uma das opções é o ATP, né, e o símbolo do Umbudu, ou seja, vamos utilizar essa opção aqui. E aqui vai ser todas as plataformas disponíveis. No caso, o Umbudu 22 está aqui. E vamos já já executar esses comandos para instalar o PGA de mim também. Vou voltar aqui no meu terminal. Terminou de instalar, ó. Posso, então, limpar meu terminal, digitar o comando sudo systemctl status postgre sql Aí vai dizer que o serviço está ativo, né, ó. Então, agora, eu já posso utilizar. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos mudar a senha aqui, né, e carregar as configurações. Então, para isso, eu vou digitar o comando sudo sul para entrar em superusuário. Agora, eu estou utilizando o usuário root, né, meu superusuário aqui do Linux. O que eu vou fazer agora? Eu vou digitar o comando su espaço traço postgre com s, né, postgrease. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando, eu estou mudando de usuário novamente. Vou sair do root e vou entrar no postgre, no usuário postgrease. Vou acessar com ele. Por quê? Porque eu primeiro preciso entrar como root, né, para poder migrar aqui para o postgrease. Então, eu vou pressionar enter. Agora sim, eu estou utilizando o usuário postgrease. Com esse usuário, eu posso digitar o comando psql. E nesse comando aqui, com esse comando aqui, eu tenho acesso aqui ao meu terminal postgre. Então, eu vou digitar, por exemplo, o comando barra, password, e vou digitar na frente o postgrease. Ou seja, eu quero mudar a senha desse usuário postgrease aqui. Então, pressionando enter, ele vai pedir para eu digitar a nova senha. Vou colocar aqui uma senha bem fácil, qwe123, ou melhor, qwe123456. Então, essa senha é só uma senha de teste. Então, já funcionou aqui, certo? E agora, eu posso pressionar aqui a tecla ctrl barra q e eu vou estar saindo aqui do meu terminal. Então, agora eu voltei aqui para o terminal com o usuário postgrease. Posso dar um exit para sair desse usuário. vou dar um exit novamente e eu vou estar saindo do usuário root. Agora, eu estou no meu usuário ailton. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso entrar diretamente ali no postgrease simplesmente digitando sudo traço postgrease, que é o usuário que eu quero acessar, tskl. Aí, eu não vou precisar passar por todas aquelas etapas. Eu já vou diretamente aqui. Opa! Esqueci aqui só do u, né? Traço u que é user, né? Eu estou indicando qual usuário eu vou acessar. Vou chavear o usuário no sudo. Então, eu posso pressionar enter e aqui eu já vou diretamente já para o terminal do postgrease. Então, veja só. Eu posso colocar o comando aqui traço l e ele vai listar todos os bancos que eu tenho. No momento aqui, temos três bancos que são os bancos gerados pela própria ferramenta. Eu posso, por exemplo, criar um banco usando o comando create database e colocar o nome do banco por exemplo meu db ponto e vírgula pressionar enter opa! Errei aqui o nome create e coloquei um d a mais e aqui o banco de dados foi criado. Posso pressionar ctrl l ctrl barra l vai listar agora o meu db aqui vai estar já na lista dos bancos disponíveis no postgrease. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso digitar traço c ctrl barra c ele vai você vai precisar digitar na frente qual banco você quer acessar então eu vou colocar meu db pressiono enter e agora eu estou conectado no meu db então todos os comandos aqui sql que eu vou dar ele vai estar atingindo aqui o banco meu db então eu posso por exemplo colocar um comando ctrl barra td para listar todas as tabelas disponíveis aqui no caso não tem nenhuma eu posso por exemplo criar um and test create table sei lá vou colocar aqui employee que é funcionários tabela funcionários e vou criar aqui essa tabela então por exemplo id serial primary key ou seja eu estou criando uma tabela de empregados com id que é alto incremento e também é uma chave primária posso colocar name aí vou colocar aqui vachar do valor 50 e uma data de nascimento no tipo date então posso fechar aqui o comando pressionar enter então minha tabela foi criada se eu pressionar ctrl l digitar de novo o ctrl barra td né ctrl barra td ele vai mostrar aqui que eu já tenho uma tabela então dá para você utilizar aqui por esse terminal normalmente postgrease mas vamos utilizar o ambiente gráfico que vai facilitar nossa vida na hora de utilizar o postgrease então vou pressionar aqui ctrl barra td para sair e agora eu estou no meu usuário novamente vou terminar aqui com o meu usuário então o que eu vou fazer vou voltar aqui para a minha página aqui do pgadmin já vou copiar aqui ó essa linha só que veja que aqui na frente ó está utilizando o atp key que também está depreciado então eu vou só copiar essa parte aqui então copio volto no terminal limpo aqui o terminal do ctrl shift e v se eu pressionar enter lembrando que você tem que ter aqui instalado esse programinha aqui no seu término no seu linux você pode instalar sudo apt install cool então ele vai instalar aqui no caso aqui já tem não precisa então posso pressionar enter o que ele vai fazer ele vai baixar aqui na tela porque ele mostra que na tela já é esse comando só que eu quero jogar naquela parte específica de chave scriptographics então posso colar de novo esse comando dar um espaço um pipe o símbolo do pipe tem aí disponível no teclado e está o comando sudo t que é um comando que vai mostrar na tela mas ao mesmo tempo vai escrever o arquivo e vou acessar a pasta etc atp e a pasta trusted .pgp.d então pressiono enter ou melhor antes de pressionar enter lembre de colocar o nome do documento então vou colocar pgadmin .ask então é importante você colocar esse casco aqui no final vou pressionar enter ele fez o download e já colou lá naquela parte específica eu vou até executar o comando de cat vou só pegar aqui o endereço já completo então cat e o endereço que eu coloquei o arquivo lá e vejo que a chave criptográfica já está lá então o que nós podemos fazer agora vim aqui novamente na página oficial do pgadmin e vamos adicionar o repositório oficial então posso selecionar aqui toda essa linha copiar colar aqui no meu terminal novamente e aqui ele já vai adicionar lá adicionar nas listas lá do repositório do ATP e também já vai fazer o update automático então vai ser dois procedimentos em um só então ele já adicionou e já está fazendo o update para mim vejo que ainda está mostrando aqui essas alertas então o que nós vamos fazer então esse comando aqui ele vai jogar esses arquivos nesse endereço aqui nessa pasta na verdade source list d então eu vou copiar esse endereço vou aqui limpar meu terminal navegar até naquela pasta então estou na pasta aqui etc atp source list d então se eu der um ls você vai ver aqui que está diversos listas e repositórios aqui então se você for olhar o pgadmin e o postgre que são essas duas linhas aqui esses dois arquivos você vai ver que ele vou mostrar o pgadmin primeiro o pgadmin não o postgre primeiro então veja que ele tem essa linha aqui então aqui ele vai estar tentando baixar tanto arquivos de arquitetura 64 como 386 se você for olhar por exemplo o google chrome vou dar um catch aqui do google chrome ele vai ter um arc aqui dizendo que o google chrome só vai estar disponível para baixar pacotes com essa arquitetura então eu vou copiar aqui esse comando depois do deb copiar então eu vou digitar sudo nano eu poderia usar o vim que é mais fácil mas o nano fica mais fácil de utilizar então eu vou acessar esse arquivo aqui que é o pgadmin primeiramente depois vou para o segundo então pgadmin 4.list ele vai cair nessa tela aqui eu posso vir depois de deb e dar um ctrl shift v ele vai estar colando essa parte aqui do arquitetura md64 então eu vou dar um ctrl o para salvar então enter e um ctrl x para sair feito isso eu vou fazer isso também com pg dg.list então eu vou colar essa parte aqui lembrando se você tiver o seu computador utilizando arquitetura híbrida não vai dar esse erro e você não vai precisar colocar isso aqui então eu vou pressionar ctrl o para salvar ctrl x para sair se eu der um sudo update novamente não vai estar aquele erro de pulando pacotes agora sim agora nós vamos instalar o pgadmin e para isso podemos utilizar um desses três comandos aqui o pgadmin ele vai instalar tanto o aplicativo desktop quanto o aplicativo web mas eu posso optar por instalar só o desktop ou só web eu já utilizei por algum tempo o desktop eu acho ele muito bugado então eu não vou instalar o desktop aqui para mim mas aí fica ao seu gosto eu vou instalar mesmo só a versão web que eu já utilizei um tempo e é melhor para mim em vez de usar a versão desktop então você usa aí e vê qual é o melhor para você se você acha que é normal está normalzinho o desktop você fica utilizando ele aí então eu vou limpar meu terminal colar e agora eu vou pressionar o s a tecla s dá o enter ele vai estar instalando aí a versão web do pgadmin quase então vamos esperar enquanto termina eu já vou copiar aqui o último comando que é para configurar o pgadmin então posso copiar esse último comando e vamos esperar a instalação concluir pronto pessoal a instalação foi concluída eu posso pressionar o ctrl l para limpar o terminal e colar o último comando aqui que vai configurar meu ambiente web então vou pressionar enter esse comando tanto do modo desktop quanto web é bom executar então aqui eu vou colocar um endereço que você vai utilizar aí toda vez que você for entrar no pgadmin eu vou colocar um email fictício aqui admin aroba local ponto host mas é bom você o seu email mesmo para você não estar esquecendo desse email então vou pressionar enter e agora eu vou digitar a senha que eu vou acessar o pgadmin então vou digitar aqui a mesma do postgrip já para não se esquecer mas o ideal é que você coloque uma senha para cada um aí então digitei e repeti a senha e vamos esperar concluir então está perguntando aqui se eu vou utilizar o apache webserf vou colocar um y e pressionar enter vou reestratar o apache pressiono o y novamente e dou um enter e aqui o apache foi reiniciado e agora podemos acessar o pgadmin utilizando esse endereço aqui eu vou voltar aqui no meu navegador http dois pontos barra barra localhost barra pgadmin 4 então aqui vai abrir a tela do pgadmin então lembrando que eu coloquei aqui esse usuário como o e-mail para acessar então vou copiar ele aqui então abriu aqui o meu pgadmin então vou digitar aqui o meu login e a senha foi a que eu coloquei agora posso fazer o login aqui eu posso escolher aqui a linguagem vou ver se tem brasileiro então pressiono login depois de escolher a linguagem e aqui ele vai recarregar utilizando o português Brasil então aqui já está funcionando normalmente eu vou adicionar um novo servidor vou digitar aqui local só para identificar que é o postgre local que eu vou estar utilizando em conexões eu vou dizer aqui que é o local host a porta já está ok o banco de dados aqui para o padrão vou deixar isso aqui o usuário não vai ser admin porque nós vimos que o usuário está com postgre a senha eu vou colocar a senha lá que eu digitei no postgre vou salvar essa senha aqui clicar em salvar agora sim eu já estou acessando o meu banco de dados local então eu posso utilizar por exemplo esse pgad admin e adicionar um grupo de servidores aqui por exemplo acessar o Heroku ou diversas aplicações então aqui no local vou só mostrar aqui que vai aparecer os bancos de dados e aqui nós temos o banco de dados padrão postgre e esse banco aqui nós criamos via terminal posso pressionar clicar em cima dele vai aparecer aqui as opções e você olhar aqui em esquemas você vai ver aqui que vai estar as tabelas nós criamos essa tabela employee então vou deletar esse meu banco aqui só para demonstrar como criar um então posso clicar com direito em cima do meu db excluir clicar em sim e aí eu deletei então vamos criar um novo clicando aqui nome banco de dados com direito criar banco de dados agora eu vou digitar um nome por exemplo meu tbteste então salvar aqui ele criou um banco eu posso vir aqui em esquemas está aqui em públicos vou vir aqui em tabelas e vou criar uma nova tabela então posso clicar com direito criar tabela aqui eu vou digitar o nome da minha tabela então meu tb aqui em colunas eu vou criar uma tabela aqui com uma coluna id que é o identificador vai ter de ser do tipo serial ou seja autoincremento vai ser gerado automático pelo banco eu vou digitar uma chave primária aqui com a versão em inglês ela é melhor porque não fica cortando aqui os nomes mas tudo bem então eu vou marcar aqui a opção chave primária e vou marcar aqui como não nulo então pressionando aqui o mais novamente e vou digitar aqui a coluna name da minha nova tabela e essa coluna vai ser do tipo caracteres variáveis vou colocar aqui no máximo 50 caracteres vou colocá-la como não nulo e vou adicionar um novo por exemplo data de nascimento que vai ser aqui do tipo date então aqui posso salvar aqui já criou minha tabela posso acessar aqui os itens da tabela clicando com direito visualizar editar dados todas as linhas aí ele vai carregar aqui minha tabela aqui embaixo veja que não tem nada inserido até agora e aqui eu posso visualizar o comando que foi executado eu não posso editar tem a opção ali de editar mas eu posso visualizar como é que tem os itens da minha tabela eu posso até adicionar clicando aqui no botão mais aqui ele já vai adicionar uma nova linha então id como é automático eu não vou mexer mas aqui em nome eu vou colocar por exemplo meu nome então aqui birth coloca a idade então ou melhor aqui no caso a data de nascimento então eu vou colocar aqui só uma data fictícia e feito isso eu inseri meu resisto posso clicar nesse botão aqui salvar ele vai salvar e já vai adicionar aqui o meu id porque autoincremento então você viu aí como adicionar então podemos clicar aqui com direito no meu db selecionar aqui ferramenta de consulta então aqui vai abrir a parte de mostrar o terminal aqui você digitar comandos sql e fazer consulta então por exemplo vou colocar aqui select todos os campos from meu db meu tb ponto e vírgula e agora se eu pressionar aqui o botão de executar ele vai fazer a consulta para mim então é isso pessoal vocês viram aí como fazer a instalação do post do sql viu também como instalar o pga de mim aqui e evitando alguns probleminhas do atp de questão de chaves criptográficas e viu aí como executar alguns comandos aqui tanto na parte do ambiente gráfico quanto na parte de linha de comando então é isso até a próxima até a próxima Vamos lá.